Salve ouvintes desse canal que tá cada dia maior, mais sensacional, mais cheio de novidades e a música da semana hoje é um shot em homenagem tanto ao dia dos namorados como ao dia de Santo Antônio que é no sábado pra vocês dançarem juntinhos, um shot coladinho nesse clima, nessa noite as noites lindas de junho Preciso desse seu amor, ai amor, mas como preciso não posso mais viver sem os teus beijos, seu sorriso não posso ficar sem você, posso viver sem você, viver pra chorar fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo preciso desse seu amor, ai amor, mas como preciso não posso mais viver sem os teus beijos, seu sorriso não posso ficar sem você, não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar fala meu amor, fala meu amor, diga meu amor, que não vai judiar comigo espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo e onde quer que você vá, seja onde for me leva, me leva, me leva, diz amor que eu vou me leva, me leva, seja como fosse o mundo, se você me leva eu vou preciso desse seu amor, ai amor, mas como preciso não posso mais viver sem os teus beijos, seu sorriso não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar fala meu amor, diga meu amor, que não vai judiar comigo espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo e onde quer que você vá, seja onde for me leva, me leva, diz amor que eu vou me leva, me leva, seja como fosse o mundo, se você me leva eu vou e um feliz dia dos namorados pra vocês e lembrem de deixar o like isso ajuda muito o canal, gente se inscrevam, não marque toca se inscrevam no canal e recebam as dúvidas em tempo real olha, muito chique que vocês tenham uma noite maravilhosa lembrem-se de acender a vela pro Santo Antônio indiferente se querem casar ou não porque santo é santo e andar com fé a gente vai, porque a fé não costuma falhar fiquem em casa se cuidem e acendo a fogueira do coração tchau